acmos viva o bem-estar fish oil quando falamos em suplementos alimentares a primeira coisa que nos vem à cabeça são as cápsulas de ômega 3 isso acontece porque existem vários estudos que comprovam como esta substância faz bem ao corpo à mente e à saúde o fish oil é um produto da linha longe vi que irá te suplementar com mais puro ômega 13 encontrado no mercado produtos 100% confiável óleo utilizado para a produção do fish oil é extraído de peixes das regiões mais frias do mundo fator de grande importância pois peixes de cativeiro não possuem a mesma concentração de ômega 3 que os animais criados em seu hábito natural o fish oil acmos passa por várias etapas de controle de qualidade para chegar aos nossos clientes com garantia total de procedência e pureza vamos agora conhecer um pouco mais sobre este produto o óleo de peixe tem ácidos graxos poliinsaturados que são considerados de grande importância no metabolismo por exercer em funções biológicas específicas as principais são a proteção das artérias e veias que evita doenças coronárias e ajuda na redução das taxas de colesterol e o aumento da concentração de fosofolipídios das células de nossos olhos tecidos e cérebro melhorando assim toda a atividade neurotransmissora e também a memória o uso do fish oil não se restringe somente à prevenção de doenças cardíacas e ao aumento das atividades cerebrais os seus vários benefícios vão além como auxiliar na diminuição dos níveis de triglicerídeos serídeos agir como anti-inflamatório combater a celulite manter a saúde e a estrutura de tecido de conexão juntas acelerar a recuperação dos músculos e articulações estimular a produção de colágeno ajudar a amenizar os sintomas comuns da menopausa como aumento da irritabilidade as frequentes dores de cabeça e também as ondas de calor constantes ea mais nova descoberta auxiliar no tratamento da depressão fantástico não é então não perca mais tempo comece hoje a usar o fish oil acnus fácil e prático de tomar são apenas duas cápsulas ao dia para ter todos estes benefícios